Qual foi a coisa mais idiota que você fez por amor? Pedi em casamento em praça pública e ele disse não. Comprei ovo de páscoa gourmet caríssimo e não ganhei um bumbum. Fiz empréstimo e paguei as contas dele pra que ele pudesse abrir uma conta pra eu poder trabalhar. O cara terminou comigo 16 vezes em 2 anos e eu sempre voltava. Enfim, a maioria é carta. O amor, né? Vendi minha bicicleta pra pagar uma psicóloga pra ele e no final eu fiquei a pé e ele ficou com a outra. Eu dei um presente de mais de 300 reais no dia dos namorados e ganhei um livro de 19,90. Não importa o valor, importa o amor. Eu comprei um vestido de noiva pra minha ex. Nisso ela me traiu e tirou foto com o vestido com o atual. Socorro. Eu fiz uma tatuagem, meu Deus. Meu ficante me pediu 50 reais. Diz que depois me pagava. Nunca mais vi ele nenhum dia. Eu fiz uma tatuagem, meu Deus. Eu fiz uma tatuagem.